Opa, então, feliz Páscoa pra todo mundo, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo de Páscoa e é pra ele sair amanhã, eu espero que consiga, qualquer coisa ele vai aceitar isso. E é o seguinte, agora a gente chegou a marca de 100 inscritos, pode parecer pouca coisa, mas eu tô há quase 3 anos com esse canal, e se for contar todos os outros canais que eu já tive e postei em algum vídeo, chega a quase 5. A gente chegou nesse número sexta-feira passada, e eu não ia fazer nada especial, não ia fazer nada, mas querendo ou não, vocês que assistem os meus vídeos, vocês que gastam o tempinho da vida de vocês comigo. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui um pouco mais simples, porque vocês merecem que depois de tanto esse tempo, eu seja sincero. Então eu já vou avisar que esse vídeo é mais pessoal e um pouco mais sério do que o normal, então desculpa se não for tão divertido, tá bom? Enfim, vamos lá. Como vocês sabem, eu criei um quadro aqui no canal de humor que se chama 98% Ironia, é um quadro onde 2% do bagulho é a minha opinião, e o resto é ironia e piada. Por exemplo, o vídeo Eu Sou Terraplanista, Terra é Plana e o Governo Mente. É um vídeo que eu fiz pegando minha opinião, que é até redonda e qualquer asno sabe disso, e quem acredita na Terra plana, na verdade isso é carente, quer se sentir parte de algo maior, por mais ridículo que isso seja. Eu fiz um vídeo onde eu era o terraplanista e tentava convencer as pessoas a acreditarem nisso, ou no vídeo da quarentena, onde eu me coloco no papel de uma pessoa que ficou louca por causa do isolamento. Mas a gente já volta nesse vídeo. Como dá pra ver, mesmo eu já tendo feito vídeo de opinião, notícias e músicas, eu sempre foquei na comédia, eu sempre gostei de fazer as pessoas derem risada, porque eu sempre gostei de dar risada. O mês passado foi o mês que meu canal mais cresceu nesses quase 3 anos, eu postei mais de 10 vídeos. Isso tudo aconteceu porque quando eu tô escrevendo um roteiro, tendo uma ideia de um vídeo, etc, eu me isolo completamente e foco a minha mente só nisso, foco a minha cabeça só nisso. O mês passado, mesmo que tenha sido que meu canal mais cresceu em todo esse tempo que eu tenho ele, foi o mês onde minha vida mais afundou. E é por isso que saiu tanto vídeo, no início do canal eu fazia vídeos com a ideia de crescer, eu não gostava tanto deles. No último ano eu decidi fazer vídeo que eu quisesse, que eu achasse diferente, que eu gostasse, era meio que um jeito de eu fugir da realidade. Agora vamos voltar pra aquele vídeo da quarentena que eu falei. Se você não assistiu, assista, tá bom? É bem legal, eu juro. Se você assistiu, viu que no final eu falei sobre 3 canais de 3 amigos meus. Tem um canal de música, um canal de vlog, um canal de comentário. Se você ver esse vídeo, vai ver que ele tem cerca de uns 7 minutos. Só que na verdade, antes de eu editar ele tinha 12 minutos. Porque depois que acaba o vídeo da quarentena e eu começo a falar dos outros canais, na verdade eu falava sobre umas merda que tava acontecendo e que eu não sabia se eu ia continuar postando vídeo. Então eu mostrei outros canais que eu gostava, pra caso eu não voltasse, pra caso eu sumisse, vocês poderem assistir coisas que eu gostava também. Mas eu tirei toda essa parte do meio, porque aquele vídeo era pra ser engraçado. Não era pras pessoas se preocuparem, pra mim ficar reclamando da minha vida. Os problemas ainda continuam certos, alguns estão piores. Eu não vou falar sobre eles aqui, porque não envolve só eu. Tem problemas pesados no meio, então eu não vou falar aqui também. Além disso, eu nunca quis transformar a minha vida em conteúdo e entretenimento. Eu sempre gostei de criar conteúdo, entretenimento, stories e tal. Mas eu nunca quis ser o conteúdo, se deu pra entender. Mas é o seguinte, talvez eu fique uns dias agora sem postar vídeo, porque eu tô no meio de uma mudança. Inclusive, se vocês estão ouvindo o eco aqui, é porque tá meio vazio o meu quarto, tá bom? Até porque eu não estou mais dormindo aqui, eu estou dormindo na outra casa, mas eu estou aqui pra gravar. E aqui tem mais silêncio. E também tem vários trabalhos da escola pra fazer e eu ainda não comecei nenhum. E minhas aulas vão começar daqui por uns 15 dias, tá ligado? E não são esses os problemas que eu falei, tá bom? Mas no meio de tudo isso, tem isso também que é complicado. Até porque é eu e minha mãe que tá fazendo uma mudança sozinhos, tá bom? Então pega uma geladeira, você e sua mãe, e carrega, ok? Eu só quis fazer esse vídeo pra explicar o porquê que talvez eu fique um tempo fora, ok? E não, não é só preguiça e tal. Talvez algum dia eu faça um vídeo falando tudo que tá acontecendo em detalhes. Mas no momento é melhor não, ok? Porque, como eu disse, eu não quero transformar minha vida em entretenimento e conteúdo. Mas muito obrigado por esses inscritos. Pra mim isso é muito mais. Até porque imagina 100 pessoas na sua casa, tá bom? Melhor, imagina 100 pessoas na sua casa peladas. É muita pessoa, ok? Eu vou continuar fazendo conteúdo porque eu gosto. Obrigado pra quem sempre vê os vídeos. Eu faço piada falando que vocês são os merda e que vocês deviam fazer outra coisa da vida de vocês. E que eu sou um merda fazendo vídeo pro YouTube. Mas é brincadeira. Pra mim isso daqui é muito importante, tá bom? Até por isso que eu tô fazendo vídeo. Porque tá me ajudando a tirar a cabeça de outros problemas. Obrigado. Obrigado por tudo. Valeu e tamo junto. Obrigado.